Mesmo a Horus Ah, quem diria! É tão divertido! Eu nunca estive num trem antes! Lá vem ele! A roda do trem gira, 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 gira A roda do trem gira, gira na estrada de ferro Todos a bordo! O condutor do trem diz, todos a bordo Todos a bordo, todos a bordo O condutor do trem diz, todos a bordo Na estrada de ferro O som da roda faz clique de claque Clique de claque, clique de claque O som da roda faz clique de claque Na estrada de ferro O bebê no trem faz uau, uau, uau O bebê no trem faz uau, uau, uau Na estrada de ferro O apito do trem faz uau, uau, uau O apito do trem faz uau, uau, uau Na estrada de ferro As crianças do trem, cantam amamos trem Amamos trem, amamos trem As crianças do trem, cantam amamos trem Na estrada de ferro Esse é o melhor dia de todos A roda do trem gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira A roda do trem gira, gira Na estrada de ferro Na estrada de ferro Gira, gira, gira Obrigado.